Música Eu atualmente sou uma professora readaptada e quando eu vim aqui para a escola eu realmente estava assim desacreditado de tudo, porque o professor ele luta muito diariamente com poucas condições de tempo, segundo muitas vezes o desinteresse dos alunos às vezes o desinteresse dos pais dos alunos também então nós vamos ficando assim numa rotina entediante eu não estava mais acreditando que era possível fazer algum projeto, alguma coisa e impressionante, falta vontade eu mesma há 10 anos que venho tentando recuperar os laboratórios aqui no Saulo Paulo Freire foi uma surpresa muito grande eu pouco acreditava que ia conseguir reabrir ter verbo para isso e quando foi colocado na primeira assembleia de pais e mestres que teve os pais aplaudiam, não, vamos fazer campanha, vamos fazer bazar foi mobilizado todos os estudantes, os professores uma escola, ela tem um espaço enorme que nós podemos trabalhar o professor se ele mobiliza a comunidade, ela vai ocupar esse espaço porque esse espaço está refletindo a sociedade, está refletindo o que tem na casa de cada aluno sim, a participação dos pais foi muito importante nessa situação porque o laboratório depois de quase 20 anos fechado precisava de alguns acertos, de alguns incentivos e de outros equipamentos que após a reunião de pais reunidos em bazares que foram, que são até hoje feitos aqui nesta escola que conseguiu arrecadar alguns recursos a mais para poder implementar as atividades do laboratório que hoje tem desenvolvido uma grande atividade dentro da escola, incentivando os alunos para isso foi tão incrível porque ela chegou galgando os degraus aqui da escola o que ela podia para poder reabrir e reabrir com eficiência esse espaço então ela fez o bazarzinho dela ali há muito tempo foi enchendo o laboratório de muitas perspectivas, de muitos sonhos, de vários alunos e o grande sonho dela dessa reabertura e agora na proposta também de abrir o laboratório de física e química e para a grande expectativa, que eu não tinha muito, 250 alunos se inscreveram para o curso evidentemente não tinha espaço para atender 250 alunos nós fizemos um curso de extensão de laboratório de biologia com 250 inscritos nós tivemos que selecionar 90 que receberam certificados encontrei essa horta aqui então os alunos que faziam o laboratório vinham até a horta, colher o solo para ver a acidez do solo, para ver a umidade do solo então nós podemos ligar os projetos da horta com o projeto de sustentabilidade de robótica e a gente conseguiu uma parceria aqui com o pessoal do laboratório de biologia a professora Leila, que ela desenvolve um trabalho muito interessante com os garotos então a gente vê um incentivo muito grande a vontade deles irem ao laboratório fazer experimento acho isso interessante inclusive tem até uma servidora aqui da limpeza que ela também faz curso com o pessoal dos alunos acho isso muito interessante para crescimento e o mais interessante já o projeto de iniciação científica com os garotos eles trabalham, já começam a ver as técnicas de anotação, diário de bordo, esse tipo de coisa eles já fazem aqui, observam eles fazendo isso lá então a parceria está legal a gente consegue desenvolver aqui no laboratório da robótica alguns equipamentos aqui no momento estamos fazendo uma bomba que nós vamos utilizar lá na nossa horta inteligente na horta da escola que a gente vai automatizar junto com o pessoal do laboratório de biologia os trabalhos que nós fizemos aqui para auxiliar os professores de biologia em sala de aula e no laboratório aqui é um útero, tamanho real nós já fizemos também DNA fizemos também neurônios e todo o material que o pessoal precisar a gente produz aqui o laboratório de biologia em todas as escolas é importante porque a gente aprende bastante na prática a gente sai da teoria, da sala de aula vai para o laboratório e aprende tudo na prática e o laboratório não é só fechado para a gente para o pessoal da escola a gente pode trazer materiais de casa água do lago para a água de casa e analisar no laboratório o laboratório de biologia foi extremamente importante porque a gente pegou nossos conhecimentos ensinados em sala de aula e praticamos aqui, fazendo experimentos aqui na qual a gente nos proporcionou o primeiro contato principalmente para quem quer seguir carreira dentro da área de biologia e isso a gente ampliou em várias áreas porque a gente teve contato não só preso aqui dentro mas a gente pôde trazer coisas de casa a gente trouxe água do lago fiz experimentos com as células de verduras e tudo os alunos pedem mais pedem que esse curso continue muitos falando que vão fazer o curso de biologia na universidade ou querem fazer realmente cursos para trabalhar em laboratórios coisa que também não existe aqui no Distrito Federal um curso profissionalizante que prepare pessoas, alunos para trabalhar em laboratórios seja laboratório de química laboratório de biologia mesmo ou laboratório de análise clínica Ainda bem que ela veio tomar essa decisão e essa amplitude de trabalho que vem apresentando uma fórmula interessante e o aprendizado dos alunos tem sido mais efetivo e estão até mesmo desenvolvendo nas suas residências particulares algumas hortas a partir do trabalho que é feito aqui Bem, primeiro que o trabalho que foi feito aqui no Centro de Ensino Paulo Freire foi bastante interessante os laboratórios de biologia estão fechados há 20 anos mais ou menos 2008 foi o último laboratório que foi do CEAM que retirou os professores retirou-se dinheiro os alunos fizeram mobilização para não fechar, mas não adiantou e há 10 anos eu venho passando por diversas escolas reabrindo o laboratório eu saio da escola o laboratório fecha por que que isso acontece? o que que falta para estar funcionando esses laboratórios aqui nas escolas do DF? evidentemente falta verba recursos para fazer manutenção comprar material de consumo falta preparação e formação dos professores e falta também a questão de tempo dos professores para dar essas aulas práticas junto com teóricas e impressionante falta vontade também e assim é importante disso por questão das verbas da escola e o governo poderia sim se posicionar nesse quesito porque é importante para os alunos é uma valorização que realmente precisa ser reconhecida dentro da área da educação e só pode ser realizado pelo simples fato que a escola colocou a cara a tapa assim mesmo fazendo o bazar conseguindo verbas para a escola eu acho bom o laboratório de biologia porque nos proporcionou realmente algo novo na qual a gente pôde aprender na prática é bom para as outras escolas também porque eu acho bom todo mundo ter um contato pela primeira vez e é por isso que a gente pede que todo mundo se disponha a fazer isso para que realmente isso aconteça porque todos receberam um bom ensino então isso é muito importante quanta coisa pode não ser feita quando todos participam a vontade disso hoje eu sou uma pessoa que não fico mais doente eu não tiro mais licença porque a animação é outra não só minha eu creio dos meus colegas também e dos alunos inclusive até os garotos falam nossa eu não sabia que isso servia que a gente vinha em sala de aula a gente servia para alguma coisa uma das coisas que eu sempre escuto dos garotos ou seja eles vêm lá na sala de aula quando chega aqui quando eles começam a trabalhar e vê esse tipo de coisa na prática mesmo o aprendizagem é significativo o professor Euron o cheirinho da nossa horta professor educação é isso é a gente plantar e colher acho que nossos alunos essas plantas me lembram nossos alunos porque ele sair do laboratório vir aqui tirar o alface e analisar se aquele alface está com protozoário se a fruta está com protozoário ele trazer de casa o solo dele a alimentação dele para analisar no laboratório se tem proteína se tem ferro então é tudo muito ligado no dia a dia então a gente passa a viver mais integralmente a educação é isso é você dar o caminho para que o aluno se integre que ele sinta volte a ter a curiosidade natural que todo ser humano tem Fala pessoal gostaram? então inscreva-se no nosso canal e aperta nesse like deixa aqui nos comentários suas perguntas dúvidas escreva o que você mais gostou e dê sugestões para os próximos vídeos e se você quiser ficar ainda mais por dentro do que rola no mundo da ciência é só seguir o Conexão Científica nas redes sociais os links estão aqui na descrição faça parte dessa história aqui no Conexão Científica nós fazemos mais do que divulgar nós tornamos a ciência popular Música 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 Música